Oi gente, aqui é a Ana e no vídeo de hoje eu trouxe uma resenha de um livro que assim, eu juro por tudo que há em mim, eu acabei de ler e assim, ele tá todo fresco na minha cabeça, mas eu precisava vir falar dele aqui antes de tudo ser absorvido, porque eu tô em choque. O livro é From Look Off With Love, ou aqui no Brasil, como for, acho que tá pra lançar, lançou agora em setembro, é De Look Off Com Amor, da Mariana Zapata. Esse livro conta a história da Jasmine, que é uma patinadora, ela tem 26 anos e ela tem uma história muito longa com a patinação no gelo, ela começou solo, patinando sozinha e agora ela faz em dupla, em casais. Só que ela tá, não tá conseguindo com um parceiro, ela não tá, infelizmente ela não tá conseguindo mais, né, tá ativa nesse universo. E aí tem esse cara, que é o dono do lugar, da academia de patinação, que é o Ivan Lukov, que é um patinador assim, né, maravilhoso, só que ela odeia ele. Ela odeia ele, porque ele sempre agiu como um escroto com ela, e ela sempre agiu como uma escrota com ela, o que é irônico, porque ela é amiga da irmã dele, então... Mas ainda assim, eles nunca se... sempre se bicaram, sabe? Nunca se deram bem, nem nada. E a história dos dois se cruza novamente, porque, né, eles conviviam bastante. A história dos dois se cruza novamente, quando ele vai atrás dela e pede pra ela ser a parceira nova dele. E detalhe que essa parceria entre os dois, ela tem um limite, ela vai durar um ano só, porque a ex-parceira dele tinha saído por outras questões e tal, ela não podia participar, então ele foi atrás dela e convidou ela. A questão é, eu fiquei muito chocada com esse livro, porque eu não conhecia nada dessa autora, apesar de já terem me falado dela, eu não conheço outros livros dela. Mas eu, assim, eu absolutamente amei a escrita dessa mulher. Daí a partir disso eles começam os treinamentos, começam a rotina de patinação, porque eles têm que se adaptar um ao outro. Só que, ó, bem honestamente, esses dias eu tava vendo Spin Out, que é uma série gloriosa da Netflix, que para a minha tristeza foi cancelada um pouco depois que foi lançada, é com a Caia Scodelario, maravilhosa brasileira. Cara, eu sou muito canelinha de patinação no gelo, eu só queria dizer isso. Mas enfim, voltando pra história. Eu tava ainda nesse fogo de TV isso do Spin Out, e aí eu falei, cara, eu preciso ler esse livro. Porque tinha gente que falava que a Netflix pegou um pouco da história e não sei o quê, mas assim, não sei. Beleza, fui lá a Tonga, assisti a série da Netflix, fiquei dias, dias em choque, tentando superar, tentando me recuperar do baque que foi aquela série. Então, inclusive, se você não assistiu, assista, porque ela é muito boa, ela trata de assuntos, e sim, saúde mental, racismo, assim, ela é incrível essa série. E eu ainda não sei porque ela foi cancelada. Deixando bem claro que a série não é inspirada nesse livro, tá? E aí desenrola a história. E aí a gente fica desgraçado da cabeça, porque, novamente, nesse livro aqui, não são abordados os assuntos que se passam na seta, porque, como eu disse, não é um inspirado no outro. Mas ele também trata de assuntos importantíssimos, que é questão familiar, é questão de apoio, é questão emocional. E, assim, esse livro, eu juro pela minha vida, ele tem um lugar especial no meu coração, porque o jeito como essa mulher escreveu todos os dilemas, sem deixar o livro pesado, é um livro leve. Ele é um livro, assim, suave, sabe? E ela trata de temas pesados, sim. Ela trata de stalker, ela trata de vários tipos de situações que a gente pensa, cara, como que ela conseguiu escrever de uma maneira tão leve, tão suave, tão sutil. E aí a história se desenrola de um jeito muito bom. Bom, eu li em inglês, e é um inglês bem tranquilo, então, se você tá tentando treinar o teu inglês, vai atrás desse livro. Ele tá de graça no Kindle Unlimited, então, né, bom pra gente. Mas, assim, a história se desenrola de um jeito que você termina, assim, em prantos, apaixonado pelos personagens, assim, você termina extasiado. Eu juro que, depois que eu terminei esse livro, eu passei, eu fiquei até as três da manhã lendo ele, e aí depois eu li no dia seguinte, na parte da manhã. Eu juro que, depois que eu terminei, eu fiquei uns dez minutos sentada, assim, olhando pro nada, sem saber como reagir diante daquele livro. E o bom é que ele é o clássico Enemies to Lovers, mas no sentido... sem aquela história de fantasia por trás, sabe? É uma história de mundo real, vamos dizer assim. E essa mulher, essa mulher, ela escreveu esse livro e ela desgraçou a minha cabeça, porque tem tanta cena bonita, tem tanta cena, assim, poética. E a trama toda, porque a Jasmine, ela tem mais irmãos, então, tem toda essa questão da relação dela com os irmãos, da relação dela com a patinação. E eu acho que não deixo... essa questão inteira que passa na cabeça da personagem, a gente percebe o dilema dela, porque ela se sente mal de não conseguir ter muito tempo pros irmãos, pra mãe dela e tal. Então, é um baque que deixa a história real, deixa a história com aquela sensação de que pode ter acontecido de verdade, sabe? Não é aquela coisa linda de, ai, vamos patinar, não é isso, sabe? Ou não fica 100% focado nela lá patinando. Tem toda essa história por trás, tem todo esse desenvolvimento por trás. E a gente vê o desenvolvimento da personagem, a gente vê a maneira como ela pensa. Cara, esse livro é incrível. Ele me desgraçou, despedaçou o meu coração. E aí, a gente sai como? A gente sai emocionada, a gente sai querendo sair por aí patinando no Brasil, nesse calor desgramado. Mas, assim, não tem nada de gelo aqui pra gente patinar. E nem ninguém pra fazer um filme sobre a nossa vida. Se você não tá vendo esse vídeo, mas, assim, e tá meio assim, se vai ler ou não, leia. Eu sei que eu não sou muito boa em fazer resenhas sem spoiler, mas, cara, vai atrás desse livro. Você não vai se arrepender. A história é perfeita. É perfeita. Ela é leve e quando você vê se terminou e você fica... Ai, ai, eu não sei explicar, mas é uma sensação muito boa. É depois que eu terminei esse livro. E quando eu li esse livro também, eu juro que eu não queria parar. E foi tudo pra mim. E foi tudo pra mim. O final desse livro, gente. O final desse livro. Ele é livro único, tá? Ele não tem continuação nem nada, mas o final... Meu pai. Essa é a parte sem spoiler, então, pelo amor de Deus, se você não leu esse livro e não quer pegar spoilers, não continua, tá bom? Se você quer ficar por aqui, mil beijos de você, fique com Deus e até a próxima! Eu preciso de um momento pra absorver esse Ivan Lukov. Eu preciso de um tempo, porque, gente, que homem. Que homem. Entenda. Então, gente... Eu tô muito em choque, porque... Dá pra perceber que toda a escrotice que ele tinha com ela era mais pra encher o saco dela. É igual ele fala depois de uma parte do livro. A partir de certa parte do livro, ele começa a falar pra ela... Não, cara, relaxa. É brincadeira. Eu não tô falando sério. Então, gente, eu fico muito apaixonada dele. Todas as cenas que envolviam esse homem. Quando a gente descobre que ele mora, assim, praticamente numa fazenda, tem vários animais de estimação. Tipo, e por fora ele é todo, né, todo recatado, toda aquela coisa. Todo serião, todo, né, machão e tal. Você pensa, gente... Como? E eu acho incrível. Eu acho incrível o jeito como, com o tempo, eles começam a se encaixar, sabe? Aí ela começa a perceber que ela gosta dele. E aí ele... A cena que a primeira vez que ele vai jantar com a família dela, pra mim, é tudo. Entende? É tudo. Porque o cara... Ah, então eu posso usar o bug. Só que, na verdade, o quê? Ele queria jantar com a família dela. Mas uma coisa que mexeu muito comigo foi a questão dela com o pai dela. É... Que, assim, é uma coisa pesada de se ler, sabe? A gente... Eu me senti muito na pele da personagem. Eu fiquei muito imárcia nesse livro. E eu sentia tudo que ela falava, que o pai dela, né, não apoiava ela e tal. E eu fiquei muito na bosta por ela. Eu fiquei muito mal por ela mesmo. E olha, eu juro que eu terminei esse livro. Assim, eu tenho uma coleção de personagens na minha cabeça e no meu coraçãozinho. Que são personagens que eu gostaria de me espelhar em alguma situação da minha vida. E eu queria ter a determinação dessa menina. Porque ela torceu o tornozelo dela da pior maneira possível. E ela ainda tentou levantar e patinar como se nada tivesse acontecido. Então, tipo assim, eu quero ter a determinação dela, o foco dela, sabe? Eu achei ela incrível. Eu achei ela um personagem muito bem construída. Diferente de todas que eu já tinha lido. Sabe? É... Eu amei tudo. Tudo, tudo, tudo. Gente, o final, quando eles... Ai, meu Deus do céu! Quando eles vão patinar e ele susurra pra ela. Ai, eu te amo. Ai, ela fica tipo... Por quê? Por que esse cara veio falar isso agora? Antes de começar a apresentação. Gente... Esse homem é tudo! Ele é tudo! Gente, o jeito que ele cuidava dela. Ai, olha... Aquele personagem que ele é o quê? Ele é todo fortão, assim, alto, tá todo aquela coisa. Só que, tipo... Ele é uma manteiga derretida por dentro. Sabe? Ele é... Ele é... Ele é gentil. E ele é carinhoso. Ai, gente... Eu não sei lidar. O jeito como ele cuidava dela, sabe? Às vezes que ele batia a perna na perna dela. É que ele apertava a coxa dela. Só pra ela, né... Se tocar, acordar, o que seja. Gente, pra mim aquilo ali é o auge. Pra mim aquilo é tudo, sabe? E aqueles momentos... Ai, gente... Eu não consigo lidar com eles dois. Ele... Ai, meu Deus do céu. Isso aqui é gatilho pra mim, sabe? Ele olhando pra ela enquanto ela carregava a sobrinha dela do colo. Gente... Eu não tava pronta pra esse tipo de baque. Eu não estava pronta. E aí o epílogo, gente... Pra mim aquele epílogo foi tudo. Era tudo que eu precisava, sabe? Eu amo esses epílogos que se passam algum tempo pra frente, sabe? Pra mim é tudo. É tudo, é tudo, é tudo, tudo. E aí ela conta as coisas que acontecem. Que agora eles têm três filhos. Que eles casaram. Eu não aguento. Eu não aguento história boa desse jeito. Eu não aguento. Eu não sou... Eu não consigo. Eu fiquei arrepiada esse livro inteiro. Gente, não. Sem contar aquela cena... Maravilhosa... Deles antes... Logo no finalzinho do livro, gente. Ai, olha. Eu tô arrepiada. Tudo de novo. Que livro perfeito. Eu não sei. Bem honestamente. Eu não sei se isso aqui é êxtase. De eu ter visto a série logo em seguida desse livro. Porque, olha. Eu amei. Bem honestamente. Eu amei imaginar o Ivan Lukov como o ator que fez Spin Out. Então, pra mim... Esse livro foi tudo. Porque eu tô, assim... Eu tô extremamente apaixonada por esse personagem. Esse ator que fez ele. Ele é lindo. Ai, eu vou precisar de muitos dias pra absorver esse livro. E outra. Se você tá aqui, leu o livro e não viu Spin Out, o que você está fazendo aqui nesse vídeo ainda? Vai lá assistir. Porque essa série é tudo. É absolutamente tudo pra mim. A cada... Eu juro por Deus que eu terminei a primeira... A única temporada, né? Eu terminei ela. E aí deu um dia, dois. Eu falei, ah, vou ver de novo. E aí eu fui ver. Porque ela é viciante. Ela tem... Eu não devia falar isso num book talk de outro livro. Mas eu vou falar aqui mesmo. Porque uma hora talvez eu faça um vídeo separado falando só da série. Porque eu amei ela em tantos níveis que eu não consigo não falar dela. Mas ela me passa uma sensação tão boa. Uma vibe tão boa. Eu não sei se é a fotografia. Eu não sei se é o roteiro. Eu não sei o que que é. Mas tem alguma coisa naquela série que me puxa de um jeito. Que me deixa numa vibe tão bizarra de boa. Que eu não sei o que fazer. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo. Você que já leu. Porque esse livro não é muito conhecido. Eu procurei no Twitter e não tinha visto muita gente que tinha lido. Então me conta aqui embaixo o que você achou. E compartilha comigo as suas ideias a respeito desse livro. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.